Olá, galera, tudo bem? Professor Willis estava apanhando agora neste momento, senhores. Então roda a vinheta aí para me recuperar, por favor. Galerinha do bem, nós estamos juntos novamente para falar do Plano Nacional de Educação e o professor Willian, gente, estava mexendo na minha orelha e eu odeio isso. É, gente, mas estava vermelha, eu estava só vendo... Para a Willian! Estava quente, antes de alguma coisa era uma doença. Senhores, vamos falar de metas. E a minha orelha não é meta, professor Willian. Meta de número 11 é o alvo da nossa aula. Mas, professor Willian, eu quero revisar com você. Meta de número 6 é sobre o quê? Meta de número 6, ela vem falar, adivinha, gente? Adivinha o que ela vem falar, a meta de número 6? Ela vem falar sobre a educação de tempo integral. Isso, a número 7. A número 7 vem falar sobre a qualidade da educação básica. A partir do? A partir do IDEB. Isso. Número 8. Vem falar sobre a educação do campo, aumentar a escolaridade, sobretudo da população da educação do campo. Do campo, dos negros, dos pobres, dos excluídos, marginalizados, com a ideia de diminuir a lacuna entre os mais ricos e mais pobres. Perfeito. Meta de número 9 vai falar de alfabetização dos adultos. Beleza. E a 10? A número 10. Vai envolver duas modalidades. Vai envolver duas modalidades. EJA? EJA e também educação profissional. 25% das matrículas da EJA devem estar ligadas à educação profissional, de maneira integrada. Vamos junto, então? Meta de número 11. 11. Galerinha, é triplicar. E triplicar a gente significa três vezes, tá? Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. Então, o que eu quero? Aumentar em três vezes a matrícula e que este aumento seja significativo em 50% dentro da escola pública. Se aqui eu tenho 200 vagas, eu tenho que ampliar isto aqui para pelo menos 300 vagas. Seria ampliar em 50%. Beleza? Só para vocês entenderem isso aqui. E triplicar no total. Isso aqui é o mínimo para o público. Fechou? Então, triplicar no total é o seguinte. Tem 100 vagas. Eu tenho que triplicar para quantas? 300 vagas. Três vezes, ok? E aí, se é público, tem que ser nesta quantidade. Fechou? Professor William, meta de número 12. Meta de número 12. Meta de número 12, eu ia falar sobre a elevação, olha só, da taxa bruta de matrículas na educação superior. Lembrando que ele está falando da elevação da taxa de matrículas, tá? Da educação superior. Para 50% e da taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos. Por que ele fala de 18 a 24 anos? Porque, normalmente, quem terminar na faixa etária regular sai do ensino médio aos 17 anos. Então, com 18, ao invés de você ir para a rua, marginalizar e rir, você vai onde? Para fazer educação superior, tá bom? Assegurada a qualidade da oferta e a expansão de pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Ou seja, para que a gente possa, para que a gente consiga expandir esses 40%, a gente precisa de mais vagas em universidades. Então, esses programas que acontecem, por exemplo, o Reúne foi um deles, né? É verdade, verdade. Nesses programas, a gente está ligado às estratégias. É o como fazer. Aqui a gente está trabalhando as metas, a quantidade do que deve acontecer. O objetivo que eu quero lá na frente, quantificado, beleza? Essa meta aí, ela quer elevar o número, então, de pessoas que fazem educação superior, tá bom? Então, ele fala taxa bruta de matrícula 50%, taxa líquida 33%. E diz que, especialmente, exatamente, dos 18 aos 24 anos. E no segmento público, então, 40%. Olha o tanto de número que você precisa saber. Essa aí tem muita informação, hein? Vamos lá, galera. Número 13. Vai lá. Elevar, essa que é legal, elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores em efetivo exercício no conjunto de sistema de educação superior para 75%, sendo, no mínimo, 35% de doutores. Você lembra que isso, lá na LDB, professor William, é um terço de mestres ou doutores? Aham. Eu quero transformar isso aqui em 3 quartos, 75%. E desse total, mais que um terço, deve ser apenas de doutores. É uma ampliação significativa no que nós tínhamos outrora, tá bom? Elevar a qualidade, tendo aí como docente pessoas mais e melhores formadas. Ok? Galerinha, essa é a meta de número 13. Professor William Nornela. Essa meta, professor Carlos, sabia que ela foi a única meta que a gente atingiu? De acordo com o último relatório do INEP. Que ótimo! A meta de número 13. E você nunca achava que não ia ser possível de alcançar tão rápido? Mas é, por conta... Aqui no Distrito Federal, por exemplo, os profissionais de educação, quando buscam a formação continuada, à medida que vão tendo especialização, vão tendo mestrado, doutorado, o que acontece? Tem progressão salarial, então isso incentiva o pessoal. E também os concursos das universidades, eles são geralmente para doutores, né? Verdade. Destinados a doutores. Muitos dos cargos de professora de junto vão só para doutores, né? Então acaba que é uma meta que fica mais fácil de acontecer mesmo. Então a meta 13, ela falou da formação aí dos... Profissionais de educação. Profissionais de educação, isso. Qualificando a educação superior. Perfeito. Já a 14, dá uma olhada aí. Ela vai falar da elevação gradual do número de matrículas na pós-graduação. Mas aqui ele não está falando só dos profissionais de educação, não. Está falando em geral, tá? De modo a atingir a titulação anual. Olha como é ousada essa meta. Todos os anos a gente vai formar 60 mil mestres no nosso país e 25 mil doutores, tá? Uma meta tranquila. Tranquila para você saber na hora da prova, né? Mas de complexidade de execução um pouquinho alta. Elevar gradualmente, então, esse número aí para ter titulação anual. 60 mil mestres e 25 mil doutores. Essa quantidade é engraçada, né? É, porque na hora da prova que você fala. É mentira, não. Não, é verdade. Mas na verdade tá, tá bom? Então vamos juntos. Professor Carlinhos, a message número 15 é com você. Garantir regime de colaboração entre os Estados, DF, os municípios e a União no prazo de um ano de vigência do PNE, Política Nacional de Formação dos Profissionais de Educação, até já sair um decreto ligado a isso aqui, tá bom? De que trata os incisos 1, 2 e 3 do caput do 61, lá da LDB, assegurando que todos os professores e professoras da Educação Básica possuam formação específica de nível superior obtida em cursos de licenciatura. Galera, é extinguir o tal do professor de nível médio. Todo mundo tem que ter curso superior na área de formação que atua, beleza? Porque também tem muita gente que é formada, por exemplo, em pedagogia e da aula de história, beleza? Então a partir de um ano já tem que trazer essa normatização e programas de apoio pra acontecer isso aqui. Extinguir os professores de nível médio e garantir que todo professor tenha formação em nível superior. Professor William Dornela, as metas se encerraram. Agora é hora de fazer o quê? Exercícios. Vamos juntos então fazer, galerinha? Exercício número 1 deste vídeo. Dá uma olhada na tela. Olha aí, fala assim, julgue o item a seguir à luz do Plano Nacional de Educação PNE vigente. O meu é ímpar. O seu é ímpar. Ah, você viu a questão que era fácil, mas você quer fazer, né? Exatamente. O PNE visa aumentar o número de matrículas na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, certo? Certo. Ofertada pela Rede Pública de Ensino, também tá certo. Não tá errado, não. Beleza? Deixa eu te falar que essa questão tá errada. Sério? É mentira, Renan, era só pra te deixar... Ah, fiquei com medo. Gente, tá certo assim, tem que triplicar três vezes e na Rede Pública tem que aumentar pelo menos em 50%. Beleza? Então, aqui é a Pública e aqui é a Educação... Pessoal Carlos, mas não tinha que ter escrito triplicar, não? Sempre perguntou isso. É Educação Profissional Técnica de Nível Médio. É aumentar, gente. Triplicar é um aumento? Sim. Então, aumentar é sinônimo praquilo que tá precisando. Você prefere que alguém aumente ou triplique o seu salário, professor Carlos? Eu prefiro que alguém aumente porque pode ser muito mais do que três vezes. Tudo bem, eu prefiro que triplique, sabe? Porque aumentar pode ser 10 reais. Agora, triplicar eu tenho garantia que vão transformar. Mas pela qualidade do que eu vou ofertar ao meu chefe, eu tenho certeza que ele vai mais do que triplicar o meu salário. Mas o seu chefe, ele pode ter uma visão empresarial, que ele vai aumentar só 10 reais. Agora, se eu falar com o meu chefe... Professor William, aumenta, por favor, o meu salário mais do que três vezes? Não, aí não. É triplicar ou aumentar, escolhe. Professor William, você não confia na minha qualidade de trabalho? Eu confio. Então, eu só trabalho pra você se você aumentar o meu salário em mais de 70%, não, em mais de 400%. Tá bom, eu vou fazer isso quando as visualizações desse canal aumentarem, gente. Faz aí pra gente poder conseguir virar youtuber, entendeu? A gente largar o serviço público só pra fazer vídeo pra vocês. Aí eu triplico o seu salário. Obrigado. Tá bom? Vamos para a questão 2. Das 20 metas previstas no Plano Nacional de Educação, a meta 13 estabelece a elevação da qualidade da educação superior. Falei disso agora, perfeito. Meta 13 fala dessa qualidade aí, e a da ampliação da proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo do total, no mínimo, 35% de doutores. O professor Carlinho já tinha falado pra gente essa literalidade na meta 13. Gente, essa meta o Brasil já alcançou? Certo ou errado? Certíssimo. Essa aí foi a única meta, aliás, de acordo com o último relatório do Inep, né? E aí a meta que o Brasil conseguiu atingir. Tá bom? Legal, muito bom, muito bom, muito bom. Então a gente vai ficando por aqui, galerinha. E daqui a pouco a gente volta pra tratar das metas de número 16 até a de número... 20. Vai ser o último bloco, tá bom? Esse mínimo custo de pênia. Vai ser muito especial. Forte abraço, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.